Você se entrega pra mim Vete, vete, só mais um pouco Vai ter ele de boca Já se ventila lá Mas bem merece roupa Tentando entender qual o poder dessa garota Ai, 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 ai Acabar com a boca E vem, vai, vai Vem, você de boca Já se ventila lá Mas bem merece roupa Tentando entender qual o poder dessa garota Ai, ai, ai Acabar com a boca E vai, vai De papo, cara, não é de que não vai embora Só tenta perder, beber Já passou da hora Você se entrega pra mim Se sente só mais um pouquinho Vem, você de boca Vem, você de boca Já se ventila lá Mas bem merece roupa Tentando entender qual o poder dessa garota Ai, 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 ai Acabar com a boca Pai, vai, ai, 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 ai Acabar com a boca Já se ventila lá Mas bem merece roupa Tentando entender qual o poder dessa garota Ai, 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 acabar com a boca Pai, vai Eu, sem nem entender como foi Que eu me peguei pensando em nós dois Pois não posso deixar pra depois Se eu pedir pra ficar promete que não vai embora Sem tempo a perder, bebê, já passou da hora de Você se entregar pra mim Sete, sete, só mais um pouquinho Vai ter ele de boca, dá-se ventila lá Mas bem melhor sem roupa Tentando entender qual o poder dessa garota Vai ter ele de boca, dá-se ventila lá Mas bem melhor sem roupa Tentando entender qual o poder dessa garota Vai ter ele de boca, dá-se ventila lá Vai ter ele de boca, dá-se ventila lá Sem tempo a perder, bebê, já passou da hora Vai ter ele de boca, dá-se ventila lá Mas bem melhor sem roupa Tentando entender qual o poder dessa garota Vai ter ele de boca, dá-se ventila lá Vai ter ele de boca, dá-se ventila lá Vai ter ele de boca, dá-se ventila lá Da-se ventila lá Essa garota, dá-se ventila lá Vai ter ele de boca, dá-se ventila lá Vai ter ele de boca